Música Embora possa ter a pelo estético para algumas pessoas, vírgula a tatuagem do globo, o colar é uma técnica com bastantes riscos para a saúde, vírgula J, acento agudo, Q, U, S, O, N, S, I, S, T, E, N, A, I, N, J, S, C, C, D, L, A, T, U, O, D, E, tinta na parte branca do olho, vírgula, Q, U, E, acento agudo, C, O, N, S, T, I, T, U, I, acento agudo, D, A, P, O, R, T, C, 2, bastantes em civis. Música Por conta de diferentes tipos de químicos, vírgula, T, N, T, A, I, N, J, T, A, D, A, P, R, E, S, N, T, A, O, M, A, L, E, V, A, D, A, P, R, O, D, A, B, R, L, I, D, A, 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 sensação e frequência de poeira no olho. Além disso, como é necessário inserir uma agulha na conjuntiva ocular, a barreira protetora do olho é quebrada e, por isso, fica mais fácil para que vários tipos de micro-organismos consigam entrar nas camadas internas, o que acaba provocando infecções graves. Dependendo do tipo e do grau da infecção, a pessoa é afetada a poder desenvolver cegueira definitiva. Por todas estas razões, T-A-T-U-A-G-E-M-O-C-U-L-A-R-P-A-R-A-M-E-L-H-O-R-I-A-S-T-E-A-G-U-T-I-C-A-E-M-P-E-S-S-O-A-S-C-O-M-V-I-S-A-T-U-A-S-A-U-D-A-G-U-V-E-L está contraindicada pela maioria dos oftalmologistas, IN-C-L-U-U-I-N-D-O-O-C-O-N-S-E-L-H-O-B-R-A-S-I-L-E-I-R-O-D-E-O-F-T-A-L-M-O-L-O-G-E-A-A-S-O-C-E-A-D-E-B-A-S-E-A-D-O-F-T-A-L-M-O-L-O-G-E-A-A-S-O-C-E-A-D-E-B-A-S-E-A-G-U-R-P-A-R-A-M-U-D-A-S-E-A-S-E-A-S-E-A-S-E-A- ****R-A-C-O-R-D-O-S-O-L-H-O-S-U-M-A-F-O-M-A-S-E-G-R-A- De-A-P-A-R-A-S-E-A-M-A-E-X-I-S-T-E-A-S-T-E-A-S-E-C-O-N-F-L-P-A-S-E-A-D-O-S-Riscus-A-D-O-S-Like-A-T-O-A-S-E-A-B-L-E-O-S-O-L-O-Ag-O-L-O-R-H-E-S-U-T-O-G-O-S-O-G-O-R-O-S-O-L-O-S-O-E- que podem ser usados, dependendo do efeito estético que a Zé está tentando alcançar dois pontos lentes de contato coloridas, dois pontos estas lentes apenas cobram a íris e vírgula, por isso vírgula ajuda a malterar a cor da região central do olho Assim vírgula pessoas como olhos castanhos, vírgula podem ter olhos azuis ou verdes, vírgula por exemplo, ponto e vírgula lentes esclerais coloridas, dois pontos são maiores que as lentes de contato normais e cobram todo o olho, vírgula criando-o um efeito semelhante ao da tatuagem, vírgula mas de forma segura é temporária Embora sejam consideradas genericamente seguras para a saúde, vírgula é preciso ter alguns cuidados como o uso destas lentes, vírgula como evitar utilizar L-A-S-P-O-R-M-A-I-S-D-E oito horas seguidas e garantir uma higiene adequada Veja outros cuidados que se deve ter quando os utilizamentos de contato, ponto e tatuagem Dois pontos no corpos em vírgula N-O-L-H-O-N-A-T-U-O no geral, R-A-L-I-Z-A-C-C-D-I-L-A-T-U-O-D-E-T-A-T-U-A-G-N-S-N-A-P-L-E-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I- No entanto, quando esse tipo de tintas é injetado no interior do olho, passa a estar em contato direto com tecidos mitos insíveis que podem facilmente absorver as substâncias químicas, ficar irritados e até sofrer lesões definitivas, resultando em todas as consequências graves indicadas anteriormente. Assim, embora a tatuagem apela e pulsar ser uma prática bastante recorrente é comum para melhorar a estética do corpo, e não deve ser usada para melhorar a aparência do olho. Música Dessa forma, este tipo de tatuagem não deve ser usada em pessoas como uma visão saudável, mesmo que seja feita por profissionais como experiência, pois tem inúmeros riscos para a saúde, entre os quais a cegueira definitiva. Música Música